Música Lideranças e produtores de arroz de Papanduva, cidade localizada no norte do estado, participaram de uma audiência pública promovida pela Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eles querem que o município seja incluído no zoneamento agrícola de risco climático, o ZARC. Adotado nacionalmente e gerido pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, esse zoneamento ajuda o produtor rural a planejar a safra de forma a evitar perdas na produção. Além disso, o mecanismo serve como critério para programas de crédito subsidiado e de seguridade agrícola, como o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária, o Proagro, e o Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. Apesar da risicultura ser uma atividade tradicional em Papanduva, não está incluída no zoneamento agrícola de risco climático. Precisamos incluir esses produtores e a produção de arroz irrigado no ZARC. Precisamos incluir no ZARC porque hoje o Banco Central não permite mais que se faça o Proagro, que se faça o seguro, o financiamento para esse tipo de cultura se não constar no ZARC. A nossa agricultura é muito diversificada, toda uma área de cereais, soja, milho, trigo, não é? E também, na parte mais dobrada, por assim dizer, do município, muitos fumicultores. Então, temos que ter várias alternativas. A agricultura familiar é muito forte também na região. E nós esperamos que com esses estímulos e com essa interiorização, como coloquei, da Assembleia Legislativa e destes zoneamentos, a gente possa dar mais oportunidade e mais opções para o nosso agricultor. Além de ser natural aqui do município, trabalhou por 30 anos aqui no interior e vê na possibilidade hoje de haver um zoneamento agroclimático para o arroz. Nós inserir, daqui a pouco, em torno de mais de 250 hectares de lavour de arroz, melhorando como alternativa de renda para o nosso produtor, pequeno produtor rural, trazendo o retorno de impostos e, com certeza, fazendo da atividade, da questão da cultura do arroz, mais uma atividade a ser desenvolvida pela pequena propriedade. Durante a audiência pública, ficou definido que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Papanduva vão elaborar um documento comprovando que o município produz arroz irrigado há mais de 30 anos e que tem potencial para ampliar a produção. Com o apoio da EPAGRE, o documento será oficializado junto à Embrapa e ao Ministério da Agricultura. O que se nota aqui é que muitos agricultores querem investir na produção de arroz e precisam dos incentivos que partem da política pública de produção agrícola no Estado e no país. Se as outras atividades agrícolas têm incentivo para a produção, não há por que, tendo para a Panduva produção de arroz, não receber os mesmos incentivos, simplesmente porque o sistema, o cadastro, a documentação não identifica a produção de arroz aqui na cidade. Obrigado. 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 Obrigado.